Eu sou sempre eu mesma, mas eu tenho versões, né? Pá! Tira a roupa! Vai! Eu sou a louca da vela. É o meu santuário. Essa é você! Yay! Vídeo novo no ar! Tô bem feliz de gravar esse vídeo. É uma verdade que tá dentro de mim. Acho que sempre teve, mas agora, aos 30 anos, acho que ela tá mais aflorada. Eu tenho gostado cada dia mais de cuidar de mim, de ter o meu ritual de beleza, sabe? Aqueles passos que eu faço sempre, que me deixam mais segura, mais confortável. É aquele momento que eu paro, respiro e cuido de mim. Então hoje eu vou contar quais são os 10 passos do meu ritual de beleza, que me faz sorrir, que me deixa leve, que faz com que esse momento comigo mesma seja tão, tão especial e importante. Então vamos lá! Passo número 1! Se tem uma coisa que eu valorizo é o sorriso das pessoas. Eu sei que a gente tem que ter os motivos certos, os momentos certos pra sorrir, mas eu acho que quando a gente ganha um sorriso, a gente dá um sorriso pra alguém, a gente tem sim o poder de mudar o dia, sabe? O nosso, da pessoa, enfim. Então eu valorizo muito o meu sorriso e por isso, antes de qualquer coisa, antes de começar, né, o meu ritual de beleza, eu cuido dos meus dentes! Eu tenho lentes de contato nos dentes de cima e eles não mudam de cor, mas eu só tenho nesses dentes aqui, aqui pra trás não são lentes de contato e embaixo é dente natural. Isso quer dizer que se eu não tomar alguns cuidados, a cor dos dentes vai ficar diferente, entendeu? Uma mais branca, outra mais amarelo. Não! Nunca! Então eu uso sempre os produtos da Colgate Luminous White. Essa linha aqui é nova, a XD, é XD Shine e ela faz o seguinte, realça a sua beleza com um sorriso deslumbrante, tipo esse daqui, ó. Então, basicamente, são três passos dentro desse primeiro passo, né? Então o primeiro passo é escovar o dente, né? Óbvio. Eu uso o creme dental nessa escova, que é 360, ela é nova também. Dá pra ver? Olha aqui. Ela também funciona deste lado, ó. Aí o segundo passo é usar o enxaguante bucal, eu sou viciada nesse produto. Ele também ajuda a clarear o dente e a melhorar o hálito, né? Aquela coisa que você faz... E fica gostosinho, então. E o nome dessa linha aqui não é à toa, tá? Porque esses produtinhos aqui são feitos para fazer você brilhar. Vamos brilhar, gente. Vamos brilhar. E por último, o segredo está aqui dentro. É a caneta branqueadora. Você gira a caneta, aí o produto sai aqui, você passa no dente e deixa agindo. Funciona, faz toda a diferença e é uma diferença notável. Então, esses três passos aqui com os produtinhos da Colgate Luminos White, né? Dessa linha XD Shine, que é nova, são o segredo do sucesso do meu sorriso mara. Se você tiver alguma dúvida sobre o assunto, é só entrar no site da Colgate. Eu vou deixar aqui embaixo. Lá tem um monte de explicação mara para quem quer saber mais, né? Sobre clareamento e tal. Passo número dois, gosto de estar com a pele cada vez mais limpa. Cara, minha pele vai estar sempre limpa. Ainda que ela esteja suja, entendeu? Antes de dormir, retiro toda a maquiagem sempre. Quando eu acordo, eu gosto de lavar meu rosto, usar uma água morna e depois passar só um pouquinho de água gelada, porque vai ajudando com os poros. Ter a pele limpa é o meu segundo passo, com certeza. Passo número três, velas. Eu sou a louca da vela. Gente, sempre que eu acendo uma vela e aquele cheirinho gostoso domina o ambiente, eu me sinto automaticamente mais relaxada, mais feliz, mais inspirada. Então sim, isso também faz parte desse momento meu. Eu acho que essa coisa do cheiro leva a gente pra outros lugares, sabe? Faz a gente viajar. Passo número quatro, minha amada, tão amada penteadeira. Esse lugar é sagrado da minha casa. Não importa onde eu estiver morando, em que canto do mundo, em que casa, não importa. Eu tenho sempre a minha penteadeira. É o meu santuário. E sentar nessa penteadeira todo santo dia, me olhar e começar a me arrumar, começar a me maquiar, nossa, me faz respirar mais feliz. Quinto passo, gente, esse pode parecer um pouco assustador no começo, mas eu juro que ele é importante. Você precisa se olhar. Para e se olha. Se olha de verdade, entendeu? Encaro o espelho, de frente, cada pedacinho seu, cada pedacinho do seu corpo, do seu rosto. Muitas vezes, a gente faz as coisas tão automático, tão rápido, que a gente passa batido nisso, sabe? É como se você estivesse ali Não. Se olhar é importante. É assim que você vai se conhecer, conseguir valorizar aquilo que você gosta em você. Então, sério, tira a roupa. Pela dona, vai. Se encara aí na frente do espelho. Essa é você. Não é demais? É demais. Essa é você. Sexto passo do meu ritual da beleza diária é escolher quem eu quero ser naquele dia. Sim, eu sou sempre eu mesma. Mas eu tenho versões, né? Eu acho que a beleza tá a nosso favor. Os produtos de beleza estão sempre a nosso favor, são nossos amigos. E a gente tá ali pra explorar, pra brincar, né? Transformar a gente mesma em algo que você queira ser aquele dia, hein? Esse é um momento bem importante. Sétimo passo! Se tem uma coisa que faz tudo mudar é passar batom vermelho. Cara, é louco isso. Vocês lembram que eu tava falando do sorriso branco? Quando você passa um batom vermelho, o seu sorriso aparece muito mais. E a gente tá falando aqui de felicidade, de ritual de beleza e eu acho que o sorriso faz parte disso. Então, quando eu tô precisando de um pá na vida, eu vou no batom vermelho e tudo muda. Inclusive, olha aí. Pá! Ó! Gente, sempre que eu passo batom vermelho, eu começo a ficar querendo mexer no cabelo. Quando eu quero mexer no cabelo, é porque estou me sentindo gata. Valorizou, não valorizou? Não valorizou? Oitavo passo tem a ver com cheiro de novo. Eu não sou uma mulher de um perfume só. Eu sou uma mulher de vários perfumes. Geralmente, eu uso um cheiro a cada dia. É claro que eu repito, né? Porque eu não tenho 365 perfumes. Mas tem que ter a ver com tudo que eu escolhi usar naquele dia, sabe? Nuno passo! Mais caral impossível. Eu preciso sair deixando tudo organizado. Eu sou a louca da organização, a louca da limpeza. Se eu começo a me arrumar e deixo tudo desorganizado em cima da penteadeira ou no banheiro, eu não consigo, entendeu? Eu não vou ser feliz como eu seria se tivesse tudo certinho, arrumadinho. Então, sério! Pode não ser uma coisa de beleza comigo, mas muda quem eu sou por dentro e por fora, assim. Sou muito louca, né? Eu sei. Décimo passo! Eu me esforço de verdade pra estar bem comigo mesma. Eu não uso uma peça porque ela tem densa. Eu não uso uma cor porque tá na moda. Eu não arrisco ser algo que não me faz sentir confortável, sabe? Tem dia que não tem jeito. O cabelo não fica como a gente quer, nasce uma espinha. E é nesse dia que a gente tem que ser mais forte do que isso. Eu sei que é um, né, um clichêzão dizer que a beleza vem de dentro pra fora, mas é a maior verdade que alguém já te contou na vida quando te disse isso. Não existe cabelo bonito e brilhante se as ideias dentro da cabeça não estão boas. Não existe corpo perfeito que não seja o seu. E eu tento fazer com que isso funcione pra mim sempre. Nem sempre eu consigo, né? Eu sou humana, eu acho que todos nós temos esses momentos mais frágeis, mas eu tento. Se o cabelo não tá bom aquele dia, não tem problema. Eu vou caprichar no batom vermelho. Se nasceu uma espinha num lugar que eu não queria, não tem problema. Eu vou colocar um super sapato legal. É isso que faz a gente sorrir, sabe? É isso que faz a gente encarar a vida de frente e ser melhor. E ser uma versão que vai aproveitar cada minuto do dia, porque cada minuto do dia é valioso, é único e é muito importante. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dos meus 10 passos de ritual de beleza. Eu quero saber quais são os passos de vocês. Me contem, me contem. É sério, é sério. Pode numerar nos comentários. Tipo, um, dois, três. Bota aí os 10 passos de beleza de vocês. Eu vou amar, amar, saber. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar seu like e de compartilhar esse vídeo. Manda pra aquela amiga, pra aquele amigo que você acha que tá precisando de um empurrãozinho pra levar a vida de um jeito mais leve. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho